Quando a segunda geração do HB20 chegou em setembro de 2019, o gosto agredou-se para grande parte do público. Porque de um lado a gente teve uma evolução importante na plataforma, a introdução do motor 1.0 turbo de injeção direta com 120 cv e 17,5 gfm de torque. Mas do outro lado a gente teve um dos designs mais controversos que a gente viu na indústria nacional. Cheio de recortes, dobras e vincos que pareciam meio aleatórios, sem muita justificativa ou lógica. E uma grade dianteira que dividiu a opinião pública. Boca de Bagri foi o infeliz apelido que acabou ficando justamente na boca do povo. Menos de três anos se passaram e a Hyundai apresentou a redenção de design do HB20. Que diferença de design aqui na dianteira, né? E a gente está falando da mesma geração, só que uma linguagem de design completamente diferente. Foi-se embora então os dias de Boca de Bagri e o HB20 assumiu uma linguagem de design bem mais alemã. O que eu quero dizer com isso? Uma linguagem muito mais horizontalizada. Grade agora passa a ser bipartida. Aliás, essa porção inferior estilo Bocca lembra muito o estilo do próprio Polo, especialmente nessa última fase. Faróis ficaram bem mais afilados, perderam aquela linguagem meio espichada, com aqueles recortes meio esquisitos. E ficou mais esportiva a proposta geral, tanto pela grade quanto pela presença aqui desses vincos no capô. O pessoal de design teve um desafio muito grande, porque as peças de estamparia das portas são exatamente iguais da fase anterior, que utilizavam uma linguagem de design diferente. Então, além de mudar a proposta para esse estilo mais horizontalizado, como a gente comentou, eles tiveram de fazer isso funcionar com o estilo das portas, que ainda carrega algumas heranças do estilo anterior. Veja só, por exemplo, esse vinco aqui na porta traseira, que justamente é esse estilo meio aleatório, com os vincos meio perdidos, que pertenciam à linguagem de design anterior. E, de alguma forma, eles conseguiram fazer tudo isso aqui ficar harmônico. E aí, no fim do evento de lançamento do HB20 hatch, que aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal do AutoLine, recomendo que você assista, no fim do vídeo eu vou deixar ali a recomendação do link. Eles apresentaram esse carro aqui como um teaser, isso foi em julho, e a gente só pôde ver o carro que finalmente hoje a gente vai avaliar, versão sedã HB20S. E olha como é impressionante como uma proposta de design bem resolvida pode agregar valor ao veículo. A gente está falando justamente da mesma geração, mas olha como o veículo parece mais sofisticado e mais caro. Essa proposta de design de lanterna inteirista não é uma invenção da Hyundai. A gente viu isso em veículos como o da Dodge americana, por exemplo, o Charger, o Dart, a Porsche utilizou muito isso em todos os seus sedãs, SUVs e coupés. E agora a gente tem essa linguagem aqui que a Hyundai assumiu para vários veículos da sua linha também. Por exemplo, o próprio Tucson ou o Elantra vendido lá fora. Tem uma diferença que é interessante aqui em relação à lanterna do HB20 hatch, é que esse bloco ótico aqui que invade a lateral ficou maior, mais corpulento, justamente para dar essa harmonia com a proposta de design de um sedã que, por sinal, nessa virada de 2019, ficou mais comprido. A gente está falando de um veículo aqui 65 milímetros mais longo, mas o entre-eixos foi mantido em 2,53 metros. Então agora é hora da gente conhecer finalmente tudo sobre esse HB20s. Todos os detalhes técnicos, preços, equipamentos e, lógico, as nossas impressões a bordo, onde eu vou destacar tanto as qualidades quanto as limitações desse carro aqui. Só para vocês aqui no AutoLine. Vamos nessa? Mas vamos começar falando de preços, equipamentos e inversões, porque afinal um carro só é tão bom quanto ele vale, né? Bom, os preços que eu vou passar para vocês são daqui de São Paulo, em média 4% mais alto do que grande parte dos estados do Brasil, por uma diferença de tributação. O HB20s começa na casa dos R$ 90 mil, na versão Comfort 1.0 com câmbio manual, só que 1.0 aspirado, tá, gente? Se você está interessado no motor turbo TGDI de 120 cavalos, que é justamente o que a gente tem aqui, a conversa começa em R$ 110 mil e vai até R$ 126 mil, que é o caso desse carro aqui, que é a versão topo de linha Platinum Plus, tá certo? Então, detalhe que é importante, todas as versões com motor 1.0 turbo, sempre com câmbio automático de seis marchas, tá? Vamos lá, a Comfort, que é aquela de R$ 110 mil, na versão com turbo, traz basicamente tudo o que você precisa aí em termos de equipamentos. Tem uma falta só que eu vou falar para vocês no fim, tá? Que é o seguinte, a gente está falando de seis airbags, rodas de liga leve aro 16, já que é justamente essa dimensão que tem aqui, o sistema de infotainment, blue media, tela de 8 polegadas, conexão sem fio, já Android Auto e Apple CarPlay, bar-condicionado, lógico, analógico, controle de tração e estabilidade, partida e rampa e até controle de velocidade e cruzeiro o carro já tem nessa versão Comfort, só que não vem com sensor de estacionamento na traseira. Para um carro desse porte, na faixa de R$ 110 mil, acho uma falta que a Hyundai realmente poderia revisar. Era melhor, até na minha visão, abrir mão do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, para incluir algo que você vai usar todos os dias, que é o sensor de estacionamento. A Platinum, que é a versão intermediária, vai agregar alguns equipamentos que dão uma percepção mais de luxo. Então, lanternas de LED, exatamente como a gente está vendo aqui, câmera de ré já com sensor de estacionamento, acompanhando faróis de neblina lá na dianteira, apoio de braço central, para quem vai dentro ali nos bancos dianteiros. E a SmartKey, que permite que você entre e dê a partida no carro por botão, sem precisar tirar a chave do bolso. O volante também ganha ajustes de profundidade e altura, e é lógico, a gente tem o famoso painel digital, e além disso, o sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis. Platinum Plus é a versão topo de linha, que é essa que a gente tem aqui. Na dianteira, vocês vão ver, agora a gente tem o farol com projetor, tá? O ar passa a ser digital. Ah, os faróis também são adaptativos, então ele liga o farol alto e abaixa ele de acordo com a luminosidade vinda da outra mão. Os bancos passam a ser revestidos em couro sintético na cor cinza claro. E talvez o principal, o pacote de hadas, né? Que justamente são os assistentes semi-autônomos de condução. Por exemplo, o sistema de manutenção e centralização em faixa, freinagem semi-autônoma, emergencial, com detecção tanto de pedestres quanto de ciclistas, aviso de tráfego cruzado na traseira, dentre outros recursos. Quando a gente está falando de um carro na faixa de R$ 126 mil, nós estamos falando de uma concorrência sempre na versão topo de linha. Então, o Virtus vai ser o Highline de R$ 130 mil, o Yaris XLS de R$ 124 mil, City EXL de R$ 122 mil e o Versa Exclusive de R$ 121 mil. Então, ele vai estar ali próximo, vamos dizer assim, do topo da cadeia alimentar, justamente entre o Yaris XLS e o Virtus Highline. E vai lembrar que o Virtus Highline e esse carro aqui são as únicas opções realmente com motor 1.0 turbo. Todos os seus rivais são aspirados. Quase R$ 130 mil é bastante dinheiro, então você precisa planejar muito bem esse investimento. E para você ter o melhor cronograma e desembolso mais racional, conte com a melhor proposta do mercado do Bradesco Financiamentos. Para você ter ela, só em autoline.com.br, lá no topo do site, clica em Simular e Financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e rapidamente você vai ter a melhor proposta em mãos. E vai lembrar que o Bradesco Financiamentos oferece a modalidade de financiamento turbinado, uma exclusividade que permite que você agregue vários serviços que normalmente não estão presentes no financiamento. Como, por exemplo, martelinho de ouro, serviço de despachante, tem algo especialmente interessante no momento que você vai comprar um semi novo, mas no momento de um zero você também consegue agregar alguns equipamentos. E enquanto você está lá na auto online, vale a pena você conferir também as opções de semi novos, que dá para fazer um belo upgrade de categoria nessa faixa de valor aqui. Na parte aqui da cabine, a gente tem uma solução muito feliz para um veículo dessa proposta. Um sedã baseado num hatch compacto, na verdade, tem até uma qualidade percebida acima da média. Uma coisa que foi muito inteligente é que o pessoal da Hyundai assumiu uma outra cor para a cabine da versão sedã. Então, especialmente nessa Platinum Plus, você vai notar, lógico, que tem os plásticos mais claros do que no hatch, mas os bancos dessa versão Platinum Plus têm justamente essa tonalidade cinza clara, então dá essa percepção mais luxuosa, mais sofisticada. Foi algo bastante inteligente aí, muito sagaz do pessoal do design da Hyundai. A parte de ergonomia, gosto bastante desse carro. Tem um pouco de escola alemã aqui, tanto na amplitude de ajustes aqui da coluna, quanto no que a gente chama de ponto H, que é justamente a altura do seu quadril. Esse carro está muito bem resolvido, entre aqueles que o pessoal gosta de uma posição um pouquinho mais alta, mas entre aqueles que o pessoal gosta de uma altura mais baixa também. Então, não é daqueles carros que você fica ali no segundo andar, mas ao mesmo tempo, quem está acostumado com um carro um pouquinho mais alto, também não vai se sentir afogado como é em alguns carros, especialmente em alguns carros mais luxuosos. Lógico que aqui você vai ter uma abundância de plásticos duros, nos painéis, de porta, no próprio painel, mas é um material de boa qualidade. Mesmo ao tato, embora seja um plástico duro, você sente que é um material que o pessoal investiu em qualidade. E esse couro sintético, por sinal, é digno de nota. No toque ele é bastante macio, então o pessoal mandou muito bem. Note que ele é perfuradinho também, ajuda um pouco a respirar um pouco o corpo, né? E não é aquele tipo de material que fica grudando muito na pele. Então eles resolveram muito bem. A gente tem uma profusão de alguns elementos aqui em Black Piano, mas felizmente é pouco, né? Então são só elementos em termos de friso e molduras, então não é aquele painel que vai ficar cheio de marcas, né? Na versão Platinum Plus, a gente está falando aqui de um ar digital. Outra coisa que eu gostei bastante em termos de ergonomia, o celular, o recarregador de celular presente nessa versão, fica escondido aqui, né? Algo importante, especialmente aí quando a gente está falando em termos de segurança. Então ele fica completamente fora da visão. Ele fica fora também dos raios solares, então ajuda no resfriamento, né? Não esquentar tanto o celular. Mas é uma cabine realmente super bem resolvida aqui na parte dianteira. A partir da versão Platinum, a gente tem o painel digital. Está bem resolvido em termos de ergonomia. Tem uma qualidade percebida bacaninha, não é daqueles mais simplórios. E a ergonomia visual está muito bem resolvida. Então você consegue enxergar tudo com muita facilidade. Tem o termômetro com escala. Tem aquela coisinha meio esquisita do zero, tanto do termômetro quanto do medidor de combustível, estar no centro. Então no caso do combustível, ele está ainda na escala ao contrário. Ou seja, o vazio vai estar no lado direito e não no esquerdo. Mas enfim, acho que é uma tendência de design que tem muita gente assumindo. Mas de forma geral é isso. O painel e o interior muito bem resolvidos aqui na dianteira. Agora vamos olhar a traseira, porque muda algumas coisas. Aqui na traseira, a gente tem alguns pontos de atenção importantes. Lembra que eu falei de 2,53 metros de entre-eixos? Então é o menor entre-eixos entre esses rivais que eu mencionei. Então por exemplo, vão ser 2 centímetros a menos só do que o Yaris, por exemplo. Mas se a gente olhar o Virtus, por exemplo, são 12 centímetros de diferença. Se a gente olhar o Versa, são 10 centímetros aproximadamente de diferença. Então o sítio vai estar no meio ali, 7 centímetros mais longo de entre-eixos. E tem um preço a se pagar aqui em espaço para as pernas. Então eu tenho 1,82 metros, banco dianteiro ajustado para mim. Minha canela já fica em contato com a porção inferior do banco. Tem um ângulo de encosto agradável, mas note aqui, minha coxa já não apoia tão bem na parte aqui do assento. E o principal, que não tem a ver com entre-eixos, mas sim com a curvatura do teto, eu já tenho contato da minha cabeça aqui com o teto. Então isso é um ponto de atenção um pouco mais sério. Eu tenho 1,32 metros, como eu falei. Então qualquer pessoa mais alta, não se enganem pelo meu cabelo, tá? Eu sei que tem uns 5 centímetros de cabelo aqui. Eu estou falando que a minha cabeça mesmo está batendo aqui. Já tem um leve contato aqui com o teto. Então, se a sua família tem aí um pessoal um pouco mais alto e você sempre leva essa turma para viajar, vale a pena avaliar com mais atenção o banco traseiro. Não tem saída de ar-condicionado, de ventilação aqui atrás, que é um recurso que só o Virtus vai oferecer entre esses rivais que eu mencionei. E tem uma saída USB solitária ali. Tem porta-revista, mas só aqui do lado do passageiro. E também não temos aqui um apoio central de braço para quem vai atrás. Porta-malas, a gente está falando de 475 litros. Então é um ótimo porta-malas. Quase um patitec ali com o Yaris e com o Versa. São 50 litros a menos do que o Virtus e o City, mas quase 500 litros. Na verdade, já está de ótimo tamanho. Então vamos lá. 120 cavalos, 17,5 kgfm de torque, capa 3 motor com injeção direta, comando duplamente variável, admissão e escape. Será ser anunciado em 10,7 segundos. Ótimo desempenho. Carro de 1.137 kgfm, uma plataforma moderna ainda. Até porque, para começo de conversa, a plataforma PB, que estrutura a HB20, já desde a primeira geração, já era extremamente moderna. E, na virada para a segunda geração, que aconteceu em 2019, ela ganhou 11% a mais de aços de alta resistência, permitindo que o City estilize uma espessura um pouco menor no componente, mantendo a mesma resistência, e, com isso, o veículo fica mais leve. Então, 1.137 kgfm para um veículo desse tamanho, está excelente, para esse torque, para essa potência, dá e sobra para a proposta. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é, câmbio automático bom é aquele que você esquece que existe. Aqui é exatamente o caso. Então, na hora que estava acelerando, ele estava esticando as marchas, agora que eu tirei o pé, ele mantém aí, 1.300, 1.200, situações por minuto. E, quando ele sente, eu estou precisando um pouquinho mais de torque, ele já faz a redução, as trocas são muito suaves, então, assim, esse entrosamento entre câmbio e motor, está absolutamente perfeito aqui no carro, realmente digno de aplausos. Está um conjunto eficaz, o consumo médio aí, cidade e estrada, com etanol, a gente está falando de 9,7 km por litro, com gasolina, um pouquinho menos de 14 km por litro. Mundo real, se você estiver com muito questionamento, que eu posso falar da experiência, que com etanol, você vai estar aí na casa dos 6 km por litro, na cidade, tá? Então, apesar disso, ainda é um conjunto de motor e câmbio, realmente muito, muito eficaz. E que performa bem. Então, isso é uma coisa muito interessante, digna de nota aí. Não é a premissa dessa categoria, mas é bom você ter um carro seguro, que você possa viajar com 5 passageiros, com bagagem, que é justamente aqui a proposta do HB20S. E o sedã na estrada também é mais gostoso, né? Do que o hatch. não só em termos de conforto, mas até em termos aerodinâmicos, de ruído, de vento também, tudo é melhor, porque a traseira tem um caimento. Então, o que a gente chama de descolamento da camada limite, o fluxo aerodinâmico é mais fluido, não gera aquela turbulência atrás, da mesma forma. tanto que o hatch, ele tende a sujar mais o vidro traseiro, né? É justamente a turbulência que faz isso no sedã, é bem mais sutil. Aqui, a gente tem alguns recursos semi-autônomos, né? Isso aí na versão Platinum Plus, então ele tem o sistema de centralização e manutenção em faixa, então, se nota que ele está esterçando aqui, para preservar o veículo. Não é um sistema autônomo, tá? Então, se eu insistisse nessa ideia, ele ia me dar uma bronca. Então, é um sistema bastante útil, bem interessante, mas que faz essa transição com uma categoria que, na verdade, mal pertence ao HB20. E isso, na verdade, é a coisa mais interessante, porque nessa virada aí que eles fizeram, de geração de 2019, mais esse novo facelift que deixou esse carro com esse aspecto mais sofisticado, a gente até esquece que ele parte de um HB20, que é um sedã que é derivado de um hatch compacto, veja, esse carro agora está brigando nessa versão aqui, com o Honda City, com o Virtus, e não é que, como se você tivesse aquela situação que o boxeador está no peso mínimo, lutando contra caras muito mais pesadas, mas os dois estão na mesma categoria. Não, ele está brigando de igual para igual, em termos não só de qualidade percebida, mas também de qualidade técnica. Então, essa entrega, esse motor novo que chegou, esse câmbio novo para essa virada de 2019, mais todos esses recursos que foram introduzidos agora, nessa última fase desse facelift, em termos de tecnologia, deixaram o carro realmente com essa percepção de qualidade entregue mesmo. Então, isso é algo que não se espera muito, e é bem interessante. Então, o carro conseguiu realmente se reposicionar dentro da categoria, mas também sem abrir mão ali do segmento que a gente não vai dizer que é popular, de entrada, com a versão de R$ 90 mil preço aqui de São Paulo, uns R$ 86 mil em outros estados, com a versão 1.0 manual. aqui, agora que o trânsito parou, eu quero mostrar um recurso interessante para vocês, então, o start stop eu posso desligar, por meio de uma tecla aqui, ok. Quando o trânsito andar, vocês vão escutar uma pequena buzina aqui, veja só. Esse tirinho que aconteceu, porque na verdade aqui o Google Assistente entrou no meio do caminho, mas, quando o carro da frente começou a andar, ele fez um pequeno alerta aqui, para avisar que o trânsito voltou a andar. Vou fazer isso de novo agora, com sorte que a Alexa não vai entrar no nosso caminho, quem sabe no próximo semáforo, porque abriu. É um recurso interessante, que usa a mesma tecnologia do sistema de frenagem semi-autônoma que esse carro aqui tem, só que é o contrário, ao invés de alertar sobre a proximidade e realizar uma frenagem, ele vai te avisar que a distância do carro começou a aumentar em relação ao carro da frente, e que significa que o trânsito voltou a andar, e esse recurso é especial para você, que vive distraído com o celular, especialmente no congestionamento, atrapalhando o trânsito que está atrás de você. Então, na saída aqui do semáforo, eu vou esperar esse cara sair, se deslocar mais para frente, vocês vão ver aí a buzina, que ele vai fazer, que é bem sutil, e que acaba sendo interessante ajudar aí, o trânsito. Parado aqui no trânsito, também eu sinto um pouquinho de vibração nos meus pés, bem de leve nas costas, motor três cilindros, sempre difícil, mais difícil de balancear, especialmente de controlar essa transmissão de reverberação pela carroceria. É algo que é comum a todos os carros dessa categoria, gostaria que realmente a engenharia conseguisse trabalhar isso melhor, especialmente nos automáticos, porque se eu ponho aqui no neutro, essa transmissão de vibração diminui um pouquinho, mas aqui como a gente está no drive, ele dá essa acoplada aqui, no conversor de torque, ele fica meio que transmitindo essa vibração de três cilindros aqui para os meus pés. Escutaram? Esse é o alerta de quando você está atrapalhando o trânsito. Bem interessante, só que vai ter só na versão Platinum Plus, porque ele depende justamente do radar para detectar que o carro foi para frente. Sempre tambor na traseira, então ele faz parte, vamos dizer assim, dessa comunidade, do pessoal que tanto critica, da ausência do sistema disco, que realmente vai ter um controle térmico melhor, mas para os carros de hoje, eu sigo dizendo que não vejo essa necessidade para esse segmento aqui, para essa massa de você ter o emprego de um sistema disco, mas é lógico, equipamentos melhores em termos técnicos sempre serão bem-vindos, mas só então frisando que esse carro aqui tem tambor na traseira. Em termos de suspensão, aqui a gente tem um conjunto que está bem acertado, ele é confortável, se você pegar um piso mais recortado, ele vai absorver um pouquinho mais seco, mas não vai dar aquela pancada, mas é uma suspensão, se a gente considerar entre os carros mais moles de carga e complacência, e os mais firmes, por exemplo, a própria Volkswagen tem um acerto um pouco mais firme, por exemplo, no Polo, esse aqui vai estar meio que no meu termo, mas um pouquinho mais para a direção da Volkswagen, então vai ser um pouquinho mais firme aqui o acerto. O que por outro lado é interessante, aqui a gente não tem uma situação, inclusive a cidade está muito cheia, particularmente hoje, para a gente conseguir avaliar a dinâmica do carro, mas eu conheço bem a dinâmica do HB20, incluindo nessa fase, essa última fase que a gente avaliou em julho, lá no Autódromo Panamericano, no Circuito Panamericano, então lá a gente conseguiu realmente sentir a tocada do carro, no fim desse vídeo eu vou deixar o link para você que estiver na curiosidade, se por algum motivo você quiser sentir qualquer esportividade, a dinâmica do carro em pista, e justamente essa carga de suspensão, essa caixa de direção ligeiramente ágil, tudo isso resulta num carro que tem uma dinâmica muito boa, muito equilibrada, e aí no sedã o que acontece? Tem uma distribuição de massas melhor, porque você tem o balanço traseiro ali para trás, então o carro acaba surpreendendo positivamente nesse sentido, não é a proposta dele, mas ele faz esse trabalho aí com bastante competência, mas é um carro que vai ter ali a dinâmica substersante, enfim, não esperem um comportamento de esportivo, nem é a ideia dele, mas cara, é isso, esse aqui é o HB20S, a procura está muito alta, a gente sabe até pelo volume de pedidos que vocês fazem, em relação ao conteúdo de avaliação desse carro, eu encontrei inclusive um cara que trabalhava com locadora, de locação de automóveis, e a gente estava filmando próximo, ele inclusive chegou em nós, e comentou, nossa, será que ele está entrando na frota? Não, nesse aqui não, a gente está fazendo avaliação, mas ele mesmo do lado de lá sente muito dos clientes a demanda por essa nova fase aqui do HB20S, então é bem provável que a gente está falando aí de mais um produto de sucesso, tem as suas ressalvas, como por exemplo, em especial espaço traseiro, porque a gente tem toda essa qualidade de entrega, e qualidade percebida aqui, às vezes a gente esquece de que a gente está falando de um sedã que nasce de um hatch compacto, mas o espaço traseiro vai lembrar você disso rapidamente, então essa é uma ressalva importante, mas tirando isso, a figura geral do produto realmente está lá em cima, quem diria, com tanta naturalidade, esse carro aqui batendo de frente a frente com o City, com o Virtus, ou seja, produtos renomados, de marcas renomadas, e esse aqui não só não está fazendo feio, como está ali disputando a liderança em qualidade de entrega, e também em volume de vendas. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação aqui no canal da Autoline, inscreva-se caso você ainda não esteja inscrito, tem bastante coisa vindo aí, nessa virada nesse fim de ano, tem mais coisa que vai acontecer, então fique ligado, siga a gente para você receber tudo em primeira mão. Muito obrigado e um abraço. E aí 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 E aí